Bom dia, bom dia meu povo, olha aí onde eu estou, estou no centro da cidade de Estevro, hoje estou em Estevro, um abraço especial para todos os seguidores aí, obrigado pessoal pelo link, obrigado pelo compartilhamento, está bem compartilhado, obrigado aí a todos vocês aí, que Deus abençoe, Deus acima de tudo e de todos, é isso aí, vamos fazer um conteúdo hoje aqui, hoje que é 29 do mês, aí principalmente aqui 9 horas da manhã, vamos fazer um conteúdo aqui para ver como é que está o movimento da feira, depois da ressaca da festa, vamos lá, passar aqui as motos, só passar as motos, e aí? Primeiro, 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 a turma aí, vamos ver quem está presente hoje na feira, a feira ainda está no efeito da ressaca ainda pessoal, está no efeito da ressaca, caminhão da banana, tem fruta que só, tem uma laranja, a madurinha que está uma beleza, olha para aí, olha o abacaxi da hora, abacaxi, a qualidade desse abacaxi, a mel, o abacaxi está mel, primeira mesmo aí, olha a banana, olha a banana, olha a provação, hoje baixou, hoje baixou, que preço tem banana hoje, a partir de quanto? 2 reais a dúzia, 2? 3 reais a dúzia, 3 reais a dúzia, olha o pacotão, 3 reais a bolsa, 3 reais a bolsa, está de 4 aqui? Baixou, 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 baixou mesmo, banana, já está baixando, está ficando melhor, olha o cará, a uva, vou oprimir aí, banana, maçã, 5 quanto o cará? 5 quanto o cará? Isso, essa bacinha de uva? Essa bacinha de uva com 5 quilos aí é 7 real, eita, primeiro, primeiro, preço da fruta, é verdade, tem que vender, levar de volta não adianta, né? Olha aí, é isso aí, a filha, a filha, vamos para a filha, vamos pegar mais aqui, o caminhão do, da sucata, o caminhão da sucata, parece que é Geraldo o nome dele, Geraldo de Patos, o caminhão da sucata aí, olha, quer comprar alguma coisa usada, tem novo, novo na caixa, novo na caixa, aqui no saldo, motosserra macaco, a de tudo um pouco aqui, ó, pneu, se me move, é nóis, vai, ô Corinthians, estamos aqui no centro da cidade, a terra está boa hoje, vamos lá para a fruta de viaduras para ver como é que está lá, centro da cidade de Estrela, centro da cidade de Estrela, centro da cidade de Estrela, a banca aqui de plástico, a banca do plástico, a banca do plástico, primeiro, rapaz, olha a banca do plástico aí, ó, barato, dez reais aí a vasilha, um conjuntinho desse, pico de quanto, um conjuntinho desse? Dez reais, dez? Esse monte de peça todinha aí, chega minha fumada, dez reais aí, tá no preço hoje, ó, dois por dez aqui, ó, mostra aí pessoal, tem muito seguido aí? Tem, é o quê? O bar de abacilha? Por dez, bar de abacilha, por dez, e um bacião desse aí? Quinze reais só, vinte, e esse baldão aí? Setenta, isso aqui bota roupa, bota alva, bota o que quiser, bota o que quiser aí, setenta, setenta reais, vai ter um chorinho, depende, né? É, o cachorro com dinheiro na hora, eu quero mandar o dinheiro do picolé, né? É verdade, o que é daqui mesmo? Perto de Cacidaria, perto de Cacidaria, mora, aqui já é Cacidaria. Para aí, bando, conta a ronde, setenta por aí. Mais três vezes que eu tenho vindo. Valeu, valeu. Valeu. Boa, 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 boa. Dez, Mar, chega. Olha aí. Sempre pra cidade, sempre pra cidade dos teus. Até que fim tá terminando a praça. Olha a praça como tá ficando. Bom dia. Olha a praça como tá ficando. Isso era o lixo, né? Agora tá melhorando, mas pelo menos fizeram uma limpeza no meio da rua. Vamos lá, vamos lá. Primeira? Tá bom demais, tá não? Tá bom, tá bom. E aí depois aparece, rapazinho, nem é tudo. Marcelo Mota. Ô, Mota, não é topado aí, olha. Tá cento e sessenta, né? Titã, Titã. Seis diazinhos da hora. Primeiro, olha a futa. A banana, a banana tá topada. Bota de futa hoje aqui, ó. Cada um que é nosso. Aleluia. Nessa manhã eu quero louvar a Deus pela vida do Danilo. Hoje o mundo acabou. Glória a Jesus. E Deus abençoe o Danilo em nome de Deus. O mundo acabou que dá hora. Agora, agora, agora. Agora, seja Deus, também quero louvar a Deus pela vida do Devani. Deus abençoe o Danilo em nome de Deus pela vida do Danilo. Ó, irmão, ali, apagando a palavra. Então, com certeza, com vontade de mudar a sua vida. Irmão, apagando a palavra. Amém, a palavra de Deus. Ó, ó, louvar vocês a Deus. Deus abençoe a todos nessa manhã. E a cada um de vocês, uma feira abençoada. A todos os vendedores, a todos os, aleluia, trabalhadores da cidade. Deus continue abençoando a todo mundo, ao pessoal que está trabalhando, a gente não abençoe o Danilo. Boa dia, Nema. Tudo bom? Tá bom, tá? Friinha, retarde, tempo frio. Bão de dormir. Toma um remédio, toma uma gotinha de remédio, é pá, bum. Olha, Tonho. Tonho tá vendendo. Marca de tom, então é da esquina. Tonho tá de manda. Vem de tudo aqui, ó. Ele te esteja, muito bom. Até mais, Nema. Nosso amigo Vigê. Vai a banana. E aí, patrão? Primeiro. Olha o Pinfino, rapaz. Olha o Pinfino, estamos no Pinfino na retada aqui, ó. Primeiro, primeiro. É o campeão. Essa é a feira de hoje, gente. Olha lá. Devido do mil maduro, já vai morrer. Mil verde. Acabou o mil. E aí? Já tá indo? Tá bom? A batata do Vinceto. Vinceto tá melhorando a batinha dele aqui, da batata. Tendo cenoura. Bora Vinceto. Bora Vinceto. Vai na C, 14, 15 e 12. 14 contos, 15 e 12. Eita, vai se ver, tá no... Tá no colorói. A melancia tá no colorói, a melancia. Batata. Batata. Batata tá de 4? Primeira, Luiz. Primeira, primeira. Da hora. Olha o centro, olha o centro. Olha o preço que seria aí aqui, pessoal. Mesma coisa de pato. O preço também. Feijão de 5. Olha o feijão de quase 5 reais, ó. Não vim, não vim aqui da hora aqui de 7 e de 10. Feijão. Primeira. Feijão tá da hora, o feijão. Primeira, primeira, primeira. A bota de irmão. A bota de tepeiro. Cimento de girassol. Onde é, irmão? Bom dia, meu irmão. Isso é o girassol, é? Cimento de girassol. Cimento de girassol. Coração é o melhor remédio que eu chego no coração. É? Se ele tiver assim, sofrido, apaixonado. Cimento de girassol. Cimento de girassol. Nele. Coração é o bom, viu? Cimento de girassol. É, coração é o bom. Se o coração tiver meio apaixonado, meio mole, meio de mantelado, chorão. Fica bom na hora. Eita. Vou ver se eu me lembro de eu comprar um pacotinho de quento desse. Tá de quanto? Oi? O quento? Isso aí é seu, né? Não, não, não. Vou passar aqui, mas eu... Ver se nós lá pra... E aí, que é o... Primeiro? Como é que tá a barra do vírus? Tá? Então, viveu desde nós também, né? Rapaz, é o negócio aí, olha. Esse é o meu, é? Depois eu vou passar aqui pra fazer um, que eu vou ver se pronto lá. Eu roubaro do banco, rapaz. Eu roubaro. Dinheiro não falta não, rapaz. Dinheiro... Dinheiro não falta não. Dinheiro não falta não. Bota do gerado de lomba. Bota do gerado de lomba. Feijão da hora aí, ó. Mercadinho no meio... São abertos, né? O mercadinho hoje em dia, o cara compra no meio da rua, né? Mercadinho, nem de tudo aí. Ó o rapadurão. Eita, rapadurão na retada, menino. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Como é que tá, meu gerado? Tá primeiro? Oi, então, aí diz aí, então. Tá bom demais. Tá primeiro, não tá, não? Rapaz, essa rapadura dá uns três quilos. Essa aí dá três quilos e não sei quanto. Rapadurão. Tá rapadurão. É oito, hein? Primeiro. Valeu, papai, gerado. Valeu, papai. É nóis. É nóis. A banca do teixeira, a banca do rapaz de teixeira. Puta, verdura. E aí? E aí? Tudo bom? Damião do queijo? Ele mesmo. Tudo bom, Damião? Tudo bom. Bom dia. Tudo bom? Primeiro? Tá bom demais, tá? Tá mesmo? Um solzinho chega queimando. É um frio a retada e um sol queimando do outro lado. É verdade. Nossa amiga bruxinha tá operado, viu? Hã? Nossa amiga bruxinha daí tá operado. Eu vi o vídeo, a menina botando comida na boca dele. Mas tá dengoso, menina. Tá com medo, se levanta. Ah, mal, eu vou mancar muito dele quando eu chegar lá. É, tem o vídeo, a menina botando o pão na boca dele. Olha, eu digo, mas aí, rapaz. É? Subo, né? É, é, é. Tem comida na boca dele. Como é que tá teixeira? Tá da hora? Tá tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, gimão bonito, hein? É. Tá bonito mesmo o gimão. É por quilo ou é por pedaço? É o quilo, é três reais o quilo. Três reais o quilo. E aí? Bete do queijo, rapaz. Tá peruá. Eita, rapaz. Primeiro, o gimão bonito é retado. Valeu, valeu. Um abraço pra todo mundo. Teixeira. Obrigada. É? Que Deus dê saúde a todo mundo. Passei uma gripe rec, derrubou. Eita, febre, baba. Mas recupera, né? Recupera. Eu recupero. Olha o gimão do vizinho aqui, ó. E aí, negão? Primeiro. Negão, não seja o verde. É. Acabou? Tem um ré. Tem um ré. Rapaz, você é o gimão de roçado, né? É. Gimão de roçado, ó. Arroz super, deixe o muro preto aqui, pesa. Pesa que é uma beleza. Ó o feijão verde. Aí ia ter feijão verde ainda. Feijão verde. Feijão verde. Anda filmando. É. Ô, mas isso é bom com arrozinho, com leite, fazer um rubacãozinho. Isso, com queijo. Aí já tá... Aí, meu Deus do céu. Não, eu sei que esse feijão verde é nata. É nata, é verdade, é verdade. É que nem pomonha. Pomonha, né? Quanto quinta reais, hein? Quinta e verde, uma simbolinha verde. É verdade. Pede quanto é na baixa, oi? Sete? Pede sete reais na baixa, leva o desbuia aí em casa. Eu que leva lá, né? Leva. Sete reais. Olha, 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 olha. Feijão. É aguado, né? Dá, dá, dá. Dá uma beleza, dá uma beleza. Dá uma banana. Banana maçã. Oito reais. Oito reais maçã. Oito reais maçã. Ó o mamão. O preço tem mamão? Dois cinquenta quilos. O quilo, dois cinquenta quilos. Agora a baixada é grande, foi tomate. Quatro reais. Tá de oito? Dez. É, era, era. Oito, dez, dez, oito. Tá de quatro. Tomatão, ué, pessoal. Cebola de seis. Cebola de seis. Cebola, primeira de jeito? Tá de dez também? Oito, nove. Cebola. Muito bom, muito bom. O preço tá bom, o preço tá bom. O preço tá da hora hoje o preço. Tá baixando, tá baixando. Primeira. Olha a castanha da minha do queijo. Olha a castanha. Primeiro. É de dez? De dez, dez reais. Assadinha. Rapaz, esse cara vai ter um jeito de assar a castanha. Eu vou quebrar a castanha, meu filho, é só a farinha. Esbagar a salatadinha. Eu também. Pra tirar de dentro da castanha, não trabalha a retarde. Esse cara deixa todo dia inteiro. Cada um tem sua profissão, né? É verdade, o cara vai ter uns cinco anos contando esse negócio aí, ó. Já tá por dez, já tá por dez. Tá? Já tá por dez. Depois que eu venho por aí, tu dá um alô aí. Olha o Damião. Aqui o carro de cana. A feira tá até boa. Pai, bicho, tá da ressaca, né? Né? Tô aqui, ó. O alho, a banca do alho. Bandinho Zé, cê melhorou? Cê tá bem? Olha o chitinho. O cara tá filmando aqui a banca do alho. Tá melhorando. Tá melhorando? Aí o menino Zé, rapaz, a gente nunca pega Zé. Sardinha, rapaz. Sempre tá meia-munhado. Tem jeito? Tá mesmo? Olha aí. Aqui é a cento da feira. Cento da feira é de destesas. Banca do jeito é isso. Olha a goiaba, olha a goiaba. Olha a banana. Olha a banana. Olha a banana, essa banana. Baixou muito o preço, não foi, hein? Tá bom? Cento reais. Deu uma baixada boa, retada. Na tomate, tomate tava no preço, retada. Baixou. Baixou o tomate. Baixou mesmo? Baixou. Olha o pegador, olha o pegador. Opa. Tá ligado? Pode ir, pode ir. Olha o Mera aí, olha o Mera aí. Chegando pra comprar tudo aí, ó. Tá peruá. Tá pra foto. Olha, mas, sacolãozinho. Isso aí é. Viu quanto é esse sacolão? Dois. Dois reais, esse montadinho? A casa tá dele. Dois reais. Tá de primeira, tá de primeira a batata. A batata tá dele. Tá bom. E a fazenda? Como é que tá a fazenda? A fazenda tá caindo. A fazenda tá caindo? Tá caindo. Oxê, aos poucos. Agora já morreu, só cair a fazenda agora. Eita. E o cabra tá morando lá, não? Tá não. Oxê, caiu fora. O que tá lá agora é Mané Luca. Mané? Luca. Mané Luca? E é? Tá comandigo até na fazenda? Tá. Tá cuidando lá. Valeu, 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 valeu. Valeu. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver o resto da feira hoje aqui. Eita, a banana já acabou nessa hora. A banana já acabou. Tá se acabando a feira da banana. A feira da banana tá pouca. É sinal que vai subir de novo, banana. A banana tá pouca assim, se acabando. É sinal que vai subir de novo. 2x5 aqui? 2x5? 2x5, olha aí. Tá na promoção hoje, banana. A 2,50 a dúzia. 2x5, 2x5, olha aí. 2x5. É, feira da banana. Morre da banana, morre da banana. Primeiro, primeiro da hora. Olha aí. Tá se acabando, tá se acabando. Tá se acabando. Tá se acabando, retinho. Tá de quanto ação hoje? 3x5. 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 Tá bom demais, rapaz. Tem que ter reclamar, não. Tem que ter reclamar, não, né, velho? 3x2 de banana por 5? 10 reais. 10 reais arrumam a bolsa de banana de andar torto. Tu ia dar aqui mesmo? São Gonçalo. São Gonçalo, São Gonçalo. Abraçar pra tomar de São Gonçalo. Moicipe de Cacimba. É, valeu aí. Quem manda ela é o Lela. Olha a turma do Teixeira aí, ó. Olha a turma do Teixeira. O coentro. Rapaz, olha o tamanho da folha desse coentro. O taruque é nesse coentro. É um feixe. Rapaz, a folha do coentro tá do tamanho da folha de Jitirana. E aí, pai? Tá bom? Alô, lá pra galera lá de Mãe D'Água, amanhã eu chamo lá. Mãe D'Água, amanhã. Paraíba. Bate um 6. Isso é meio quilo, hein? É. 2. Batata, 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 tomate. Olha o microfone aí, olha aí, olha aí, olha aí. Um abraço pra Mãe D'Água. Amanhã. Amanhã? É, sexta o Brasil. Sexta o Brasil. E é onde nós? E segundo aqui. Não tem que trabalhar mais não. Não tem que trabalhar mais e calmo e deixar aí pros outros. A gente tá fraca, porque eu morro que é onde. Mas é bem, né? Isso é a ressaca da festa. Eita abacaxião. De seis? É. De seis quantos abacaxi? Tá furando, tá arremendo aí, abacaxi. Mas tem que ter um abacaxi, ó. É, tá pequeno. Ô, melão. Melão japonês? Melão japonês, melão japonês. Bilau. Bilau na Teixeira. Bilau, Bilau? É o Bilau, é? É o Bilau, é o Bilau. Manda palma, manda palma. Chama, patrão. É nóis. É nóis, é nóis. Ô, o Bananô na retada, aí tá bonita, viu? Não tá? Essa tá boa hoje. Essa tá primeira hoje. Tá primeira. Bananô na tá da hora. Nossa, deu vinte e sete. Vinte e sete, o Bananô aí deu? Vem, vocês vão. Deixa eu pegar. Olha, tá da hora. Primeira, primeira. Olha a goiaba, olha a goiaba. Olha a goiaba. Essa aqui é a feira de hoje, pessoal. Feira de estejo. Tá. Feira da ressaca da festa, né? Tá todo mundo meio ressacado. Dinheiro meio pouco. Mas e... A tuba não gastaram o dinheiro todo na festa, não. Que ainda estão comprando bastante. Gente, tá a feira de hoje. Vamos deixar a feira de hoje registrada aí. Como é que tá o movimento. Olha a fava. Olha a fava. Fava branca e fava... Panela. O meu. O meu. Isso é meu de quê? Três litros de mil. Tudo preto. Diz que é meu de Aropa. É, meu de Italiano tá escuro. É puro o quê? Puro. Essa aí eu só compro lá o pessoal da região. Quarenta reais de litro. Quarenta é quanto litro? Quarenta. É, tem, ó. Primeira, tem. Primeira. Tudo saúde, saúde. Saúde. O que é o povo de um país que tá cá? O povo. A ressaca da feira tá vazio. Tá meio vazio. Tá lá na feira do... Do gado. Associação? Tá, nada. Lá não tem ninguém mais, não. A feira de hoje não tem quase feira hoje, não. Lá não. Então aí você pensa que vai vir buscar, né? É, buscar o povo. Eita. Mas, rapaz, que coisa tão bonita, rapaz. Deu uma crise de quente que a gente não viu um pé de quente. E um morrinho de quente por cinco reais. E agora tem muito, né? Deu uma vassoura, né, Trey? É, dois não. Um vassourão desse? É. Olha aí. Ô, quente da hora. Deu quente da hora. Quente da hora. Vou mandar uma lua pra tomar de feira. É, tava filmando o gado, mas o gado não teve quase nenhum hoje, não. O gado teve bastante gado, mas não tem jeito comprando. O menino vendeu um bezerro lá, a Maria faz sorte a foguetão. Né? Valeu, Tain. Valeu. Um abraço aí pra tomar de feira. Obrigado. Pra senhora, como é lá? Vale lourde. Vale lourde, vale lourde. Mano Marilu, tá bem? Tá. E Manoel? Ei, que boa, essa boa, essa boa, quando ganhou essa semana? Foi? Foi a que eu tava, foi sexta-feira. De quê? De Câncer. Câncer. Meu, tem uma desculpa, né, Tain? É. Tem uma desculpa, né? Mas é assim mesmo, todos nós giramos. É. É, valeu, valeu, pessoal. A feira de hoje aí, ó. A de novo, né? É. Olha a feira. É dito da feira de hoje. Feira da ressaca do Valpês. E vou... Obrigado.